e eles são professores do que meu pai português línguas latinas e francês meu deus não se você falar falar se o mais vai na mesa que nós o que exatamente olha pra mim fazer o proibitivo ele fala mim não faz nada quem faz sou eu pra eu fazer pra eu fazer então você porque eu já vi o convidado que os pais eram professores falava não meu pai era só então seu pai era chato com isso aí o papai era rigorosíssimo e eu tenho déficit de atenção eu tenho tal do tdh e tem dislexia então escrevia tudo errado por exemplo eu troco sílabas letras se eu tiver cansado em vez de falar cochilo eu falo assim peraí que eu vou tirar um chiculo e eu escrevia isso é sério é sério então quando meu pai botava o chiculo e pode pode misturar muita coisa e aí quando meu pai botava para treinar a redação eu pegava a redação tudo vermelho de correção vermelho aí ele tá bem que você não vai ser escritora aí eu falei é verdade aí minha mãe vinha né minha mãe bem mais né chegar falar sem filhinha a ideia é bonita a sua mensagem é bonita só falta você acertar os erros português mas a sua mãe era professora de que primária então a mãe tinha muito mais tolerância e minha mãe botava a culpa na cartilha que foi foi usada para fazer aquilo entendeu nunca era culpa minha era dos professores da cartilha que não era bem mas para você já se sentir bem tenta de novo né exatamente exatamente não desistir e você se tornou escritora me tornei toma e aí não achei tão bonitinho que ele um dia chegou para mim me perdoe porque eu dei valor a forma não ao conteúdo e aí e aí